E aí gente, beleza? Aqui é o ArthurCM10 gravando mais um vídeo de gameplay pra vocês e dessa vez trazendo o capítulo piloto do meu novo detonado, da minha nova série que eu vou fazer desse magnífico jogo, Pokémon Riot. É isso aí pessoal, eu zerei esse jogo, claro, em emulador, eu não sou tão antigo assim, mas é um jogo ótimo. Pokémon, cara, isso aqui é Pokémon, cara. Vocês tem noção do que é Pokémon, cara? Bom, mas voltando ao assunto, eu vou começar esse novo detonado de Pokémon Riot. Pretendo ir até o final, fazer o jogo inteiro, porque senão não vai ser um detonado bom, né? E... de acordo com o que o detonado for passando, a gente vai vendo como vai ficar a situação. E... bom, pra que você tá fazendo um capítulo piloto? Um capítulo só de apresentação? Igual eu fiz no Mario Kart 64. Bem que no Mario Kart 64 era menos importante, né? Mas nesse jogo aqui, eu vou fazer esse capítulo piloto para vocês. Eu sei que não tem ninguém me assistindo, mas se você tá assistindo aí, sei lá, eu acho que eu vou deixar dois dias sem upar vídeo, pra ver se eu recebo alguma resposta, né? Se você tá assistindo esse vídeo aí, deixa nos comentários, é... com qual iniciante você quer que eu escolha. O Charmander, que é o Pokémon de fogo. O Squirtle, que é o Pokémon de água. Ou o Bulbasaur, que é o Pokémon de tipo grama. Que também é grama e veneno, né? Pode escolher aí, vai deixando nos comentários. Também pode deixar o nome que você quer que eu dê pro meu personagem. E o nome que você quer que eu dê pro antagonista também, que é o meu rival. No caso é o Gary. Também, você pode colocar o nome que você quer que eu dê pro meu Pokémon iniciante. Que, se não for nomes escrotos e bobos, eu posso até colocar alguns, né? Bom, mas eu só fiz esse capítulo piloto pra isso. Pra pedir que vocês fizessem isso, né? Colocar nos comentários. Pra ter mais uma interação com o meu público, digamos assim. Porque... Bom, vocês entenderam. Mas foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo do Piloto Leng. E obrigado por assistir mais um vídeo, né? E até o primeiro vídeo do Detonado, pessoal. Falou!